Então, Rê, me conta qual é a sua história com a WNF. Cris, a minha história com a WNF começou há seis anos atrás, quando eu conheci a marca e passei a usar vários produtos de toda a linha WNF. Bom, primeiro eu comecei usando alguns produtos que você me recomendou, várias amigas já usavam, mas o grande diferencial na minha vida de produtos naturais, produtos realmente que eu dou muito valor hoje, foi quando eu ganhei o manual técnico, esse daqui, que você me deu e eu comecei a ler e entender a diferença entre os produtos da WNF e os produtos convencionais, esses produtos de farmácia que a gente encontra por aí. Porque eu comecei a ter a consciência da importância do que é um produto natural de verdade, um produto orgânico, o mal que a química, elementos químicos podem fazer na nossa pele, afinal a pele é a primeira porta de entrada do nosso corpo e a gente fica passando qualquer coisa. Então isso pra mim mudou muito quando eu comecei a usar a WNF. E eu percebo a mudança da saúde da minha pele e do meu corpo com isso. Agora o que é muito importante pra mim são os produtos ligados ao esporte. Tanto pra mim quanto pro namorado, né, o tatá que é triatleta, pra gente é muito importante. Por quê? Eu uso antes do esporte um óleo de germem de trigo que eu amo, que eu passo principalmente nas áreas de atrito. Então, por exemplo, no meio da perna ou às vezes no próprio pé por causa do atrito com meia, esse tipo de coisa que o atleta sente muito. Até quem faz treino curto, hoje em dia eu treino às vezes uma, duas horas, eu sinto bastante esse tipo de coisa. E esse óleo vai evitar esse atrito. Então ele vai cuidar da pele e vai evitar esse tipo de lesão. É bem importante pra quem pratica esporte. E depois do esporte, você usa bastante esse relaxante? Tem a níquel, a vanda, né, calêndula? Bom, eu amo de paixão tudo que é óleo. Principalmente pra depois do esporte, pra conseguir massagear, soltar. A gente, né, tanto eu quanto o tatá em casa, a gente usa muito. Porque a gente deita e realmente a hora que você vai soltando com o óleo, sentindo aquele cheirinho, parece que você faz um trabalho interno e externo pro corpo, né? Um bem interno e externo pro corpo. Porque o perfume já contagia muito, né? Já vai deixando a gente mais calminho, relaxado. E vai soltando e você vai sentindo aquele benefício todo na pele. E eu acho que hidratar e cuidar da pele que a gente odia tanto, né, no esporte, é muito importante. Então, realmente, o óleo relaxante depois do treino é necessário. E essa é a minha história com a WNF. E qual é a sua?